É o Novo Testamento de Carreirinha, hoje em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2. Assim como no meio do povo de Israel surgiram falsos profetas, muitos falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, avassaladoras, até ao ponto de renegarem a soberania absoluta e exclusiva de Jesus, que os resgatou, trazendo assim eles, sobre si mesmos, repentina destruição. Isto é inapelável. Todavia muitos, muitos, milhares, milhões seguirão as suas práticas libertinas, os seus modos, sem o princípio do Evangelho. E por causa deles e dos seus crachos, será infamado o caminho do Evangelho no mundo, em toda a terra. Também eles, esses falsos mestres, movidos por ganância, por avareza, por paixão pelo dinheiro, farão comércio de vós. Todos, usarão o povo que crê nos enganos que eles ensinam, como mercadoria diversa, para aumentar os seus favorecimentos, de modo que todo aquele que os segue, acaba se transformando em mercadoria, em objeto de comércio, e eles enganam assim as pessoas, e as usam, e tiram delas o dinheiro, usando palavras fictícias. Tudo não passa de ficção. Ficção bíblica. Ficção em nome de Deus. Mentira e engano e fantasia. Para esses, o juízo lavrado a longo tempo virá. E a sua destruição não dorme, está acordada. A destruição deles os vigia. Ora, se Deus não poupou anjos, ou pecaram, em vários momentos em que anjos pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Isto aconteceu com anjos quando pecaram. Também, Deus não poupou o mundo antigo, pré-diluviano, rico e cheio de sociedades assombrosamente poderosas e civilizações fortíssimas. Mas Deus não poupou aquela grande manifestação humano-civilizatória. Antes, afogou nas águas do dilúvio, porque eles haviam se corrompido com os anjos, com seres de outras dimensões e haviam hibridizado a si mesmos e a muitos animais da terra. No entanto, o Senhor preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo da impiedade, da hibridização, da corrupção, da natureza, da criação. E, além disso, ele também reduziu as cinzas às cidades de Sodoma e Gomorra. E ordenou-as à ruína completa para sempre, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiedosa e perversamente. No entanto, ele livrou o justo Ló. Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque Ló, pelo que via e ouvia quando habitava em Sodoma e Gomorra, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das horas iníquas que ele via acontecendo à sua volta de dia e de noite. Isso é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, todavia, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Deus intervém também, especialmente, sabe reservar para juízo, aqueles que, seguindo a carne, o desejo, o capricho, a vontade animal, predatória, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer referência de autoridade e que se tornam entes atrevidos, arrogantes, não temem, não temem difamar nenhum tipo de autoridade superior do ponto de vista de nenhuma dimensão, não reconhecem nenhum poder sobre suas cabeças. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem, contra determinadas autoridades, nenhum juízo infamatório na presença do Senhor. Esses, todavia, esses ignorantes, cheios de ódio, atrevidos, arrogantes, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Prestem atenção, prestem atenção, esses arrogantes, esses atrevidos, esses volupituosos, insaciáveis, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, recebendo injustiça como pagamento da justiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, porque são insaciáveis de noite e de dia, quais nóduas e deformidades eles se regalam nas suas próprias invenções, mistificações, fantasias e viagens, enquanto banqueteiam-se junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, enquanto isso, insaciáveis no seu cio, no seu tesão, engodando almas inconstantes, volúveis, fáceis, carentes, tendo o coração excitado, excitado todo dia pela avareza, eles querem mais, são filhos malditos, porque abandonaram o reto caminho, do evangelho, e se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça, recebendo, porém, castigo da sua transgressão, a saber que um mudo animal de carga, um jumento, falou com voz humana e refriou a insensatez do profeta, esses insaciáveis, com os olhos cheios de volúpia e adultério, e desejo manipulador e sedutor, esses tais, são como fontes sem água, eles não têm o que oferecer, são como névoas impelidas por temporal, mas são só névoas, para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, de autoexaltação, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir do erro, e eles os enganam, e os mantêm no erro, prometendo-lhes liberdade, poder, prosperidade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, do pecado, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do evangelho de Jesus, o nosso Senhor, e Salvador, se deixam enredar de novo, e são vencidos, e voltam atrás, eu lhes digo, tornou-se o último estado desses, pior do que o primeiro, antes nunca tivessem conhecido nada, pois lhes fora muito melhor, se nunca tivessem conhecido o caminho do evangelho, o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem atrás, apartando-se do evangelho de Jesus, ensinando dissimulações, enganos, e obras ficcionais, para manter o povo preso, nas suas próprias fantasias e dominações, com eles, com esses que um dia conheceram, e extraviaram-se, escolheram o caminho da ganância, aconteceu o que certo adagio verdadeiro, anuncia, ou seja, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada, voltou a revolver-se, no lamassal, essa foi mais uma leitura, do novo testamento, de carreirinha, para mim e para você, o que é? o que é? Obrigado.